Bom dia pessoal, estamos aqui na Segway, viemos conhecer mais veículo elétrico. Esse a gente vai andar daqui a pouco. A gente já testou esse patinete aqui e a gente vai testar agora o patinete maior, mais forte aqui. Essa linha nova, tem uma bateria maior aqui, tem mais potência e vamos ver qual que é aqui. Ó, tá rolando vários test drives aqui de veículo elétrico. Ó, esse aqui você sente que ele tem mais potência mesmo. Esse aqui já veio bem mais rápido. Vamos ver se eu consigo descer aqui, ó. Ó, 20, esse aqui é claramente mais rápido que o outro, 25 já. Ó. Na verdade, eles chegam a 25, mas esse aqui chega muito mais rápido. E ele tem mais força até nas subidas. Esse aqui você sente que ele é mais ágil, tem mais potência o motor elétrico aqui, ó. Eu acho que eles são limitados por regra 25, esse patinete. Então, você tem a vantagem das acelerações. Muito legal mesmo. Eu gosto bastante desses patinetes aqui, saudade de andar neles. Muito legal. Muito legal, pessoal. Realmente, você sente que tem mais potência, né? Tem mais autonomia. Então, realmente, os dois são bem legais. Esse aqui gostou mais. E aí